Apoio O ciclo é a veridade, a monta e o ciclo é o projeto, o caçombo, o visio e o desenvolvimento. Isso não serve nada. Eu fico em caçombo, o amém bato, eu faço a licitação, porque ele não se faz a licitação. Porque da menina o cale o rolê, a reconstrução do homem que cresce o engaçamento, o que quem está em caçombo, o que quem está em caçombo do homem que cresce o morro, como o senhora tem em caçombo, morro brilho. Ele é o bombo do FU CAPÇA. Lemos no mundo como a economia e desenvolvimento, com rome não se devolvendo ainda. O que é que é que nós somos? O que é que é que nós somos? Nós somos, nos baratos de Sosana, que somos, e que, sejam os territórios, os mais negativos da República Democrática. A esta Maracuaza não ficará bem, mais é que tantos Maracuazes. Mara Kwanza, eles ficam com o instale, eles vão perder. Mara Pili, eles ficam com pacificação. Tem tantas campanhas. Nigo Sengobuqueni é o sonho. Mas, quando eu falo em um momento, eu vou falar nela, eu vou falar nela. Aqui eu vou falar nela, eu vou falar nela. Eu vou falar nela, eu vou falar nela. O que é isso? A Cazongo Ilarudia Nyuma Metugiridia Nyuma Es que Atukumpataka Kweri Muto Manyali siwamia Congo Ufuncion Kabambi Origineiro Atukumpenda Kweri Sasa Kwanini Valisabu Cazongo Nama território Ilarudia Gyumu O Jambu Al66 Ilarudia Nyuku Nomreally Ilarudia Nyus Ilarudia Nyuma Ilarudia Nyum A Cidade de Merovente, a disse que vem. Isso é como eu soube. Não é assim, não é assim. Mas eu disse que 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 ele era de nós. Eu disse que eu disse que ele era um grande na cidade. Nós não precisamos de coragem e de decisão Decisão na camada Nós fazemos a execução Nós fazemos a execução Nós fazemos a pola e pola Nós fazemos a camada Congo, Muzima Muitos de Nazariwaka A termina que ele é Cicuengo, Vile Feliz o que é eleição Nós fazemos a eleição A semana De qual direita do Cabinete Então, nós fazemos a ontem A minha Constitução Que a ensinamento Ao nível fundamental É gratuito A gente fazemos? A gente fazemos a Constitução Então a primeira Éta é de decidir D'appliquer Essa disposição Constitucional Na li fanya Ina anza Atacama a Yafika Kou 100% Ia atante a population Me batou manajua Kama il é desijou Aikovile Vengo d'accord Miko Juguani Yapila ala seba Ala seba Vaisei Lanziaga Mutumbo Ya mama Aikovile Mamba lafala mbegu Mimba inazokomara Aikovile Anaseba Ikuona mamama Mala mamama maopito Chua mana franga gulipa Inafayishi Maternite gratite Akate le desijou Inaanzia kichasa Itenda pole pole Nitafika ma provence Yote Sami tapuya mudemi Lvetuite hapatena Kama il kufanyika Muna likibizia Tupari nukwe Pare Muna likibizia Muna likibizia Mbongwa 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 Aqui é uma tela, aqui é uma tela de dia, que é só um ano que vem. Quando você toca para o companheiro, você fica com 15 quilômetros, você fica com cerca de 2 horas de taxa. Isso é normal. Isso é normal. Isso é normal. 3 dias. 4 dias para vir a semana. Agora, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Isso é normal. Agora, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Estamos fazendo isso, estamos fazendo isso, estamos fazendo isso. Isso é provável. Essa é uma provável. isha fanyika vacha lanse ngamba muka vacha lanse ngamba muzibay negine lasmeta fanyika eske ile kweni ki fanyika tu najwa la kasongo yetu ili kua populacion agrikole leo dukide zaklafé kasongo eske kinchase takwana bezoe ya kuonza mchere ya ku tokea Não, não, não Não sou eu, eu não sou, não sou eu, eu não sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu. Você quer direteir da cabinet. Antes de passar direteir da cabinet, Sabe o remédio na poste moya Useni Wakati wakabina Alipatia jina tumoe Batio na zem, natafuta mushi Natafuta gamutu flani Legasema omba kujapa Mutoto wapunia kujapa Ukwakili Wende utulepresente Useni Aiko mzuri vile kwenye Sina sabi amingi sana Kambale kisani bambi Nasipene kujitapa sana Mukabine angu yoyenyewe Tukona pli de 5 Origineer yamanyema Aiko mzuri kwenye Mwende 5 Mwende 5 yungo 3 ya Kassongo Aiko mzuri vile kwenye Sasa mie minasewa vile Mbengini matakiya kwaresi marami Yemani kwa nifanya wakati wakua na Mkubwa Mie minazani kama Kassongo Mkikamata Mbengini mataki ambaki 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 ambagi ambaki 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 ambak ambaki 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 amb E aí 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 E aí